oi olá olá gente conjuntinhos no plus size olha que fofos usando muito tem de alcinha tem com mania princesa e apliques short com bolso super discreto esse aqui detalhe onça, deixa eu mostrar o cartão olha lá gente telefone instagram é uma banca no shopping canindé olá tudo bom que horas você abre abre assim com fecha às 11 para envios quantas peças quatro peças apenas gente pra envios do plus size tem várias cores esse com manguinha tá quanto 40 e os de alcinha 30 reais gente olha que loucura mas esses de 30 se for para envio você envia 4 caramba gente olha que babado pra vocês tanto pra vocês fazerem a experiência de venda quanto pra comprar pra vocês mesmo 30 você falou aí eu não acredito gente 30 reais 30 reais eu tenho visto 3 por 100 mas 30 gente 30 reais eu não tinha visto ainda olha isso e esse de manguinha também tá lindo deixa eu mostrar um pouco a localização olha ali a avenida valtier aqui é alexandrino pedroso tá ali é o new bancas é o penúltimo corredor do canindé sentido avenida valtier tá nas bancas na alexandrino pedroso então vamos lá é você vai mostrar um pouquinho as tampas pra mim tá esses com manguinha tem na cor cinza também tem preto e cinza com manguinha e aí os apliques muda né olha os apliques mudam vários apliques e os tamanhos desse preto qualquer gente vai ter g1 g2 g3 g1 g2 g3 repete o preço 40 40 reais g1 g2 g3 olha maravilhoso aí eu vou pedir como esse aqui é o preto eu vou pedir para você abrir um cinza para a gente ver abre esse do tênis aqui esse qual o tamanho é olha tá abrindo aí um g2 40 reais apenas se vier na banca para pegar esse preço de 40 tem que comprar quantas peças uma só pode ser ó então aqui na banca você pode pegar no varejo também pelo mesmo preço deixa eu ver o chatinho olha é bem grandinho e a malha ela estica né é uma malha com bastante elasticidade ainda ele tem uma nervura aqui tem um detalhe vários apliques lindos tá com brilho todos com brilho tá agora vamos ver esse aqui o cinza você vai ter no preto também né é preto e cinza esse com detalhe em onça e o coloridinho gente o vídeo vai ser curto né porque ela tem esses três conjuntos e a banca é pequena mas gente ela tem bastante mercadoria e o preço tá excelente apenas 30 reais esses de alcinha também g1 g2 g3 também g1 g2 g3 gente fala que vem do meu canal tá se vocês vierem aqui eu fizer a compra você faz correio e ônibus né correio e ônibus beijos até o próximo